Aí amigo do Tube, mais uma vez nós Numa aventura bem louca, olha isso aqui Um Olha isso aqui, é um chiqueirão de porco muito tempo abandonado E como normal, nós estamos indo em busca Olha, tem mais caixa de abelha aqui, misericórdia Deus, que perigo Uma caixa d'água Uma taipa de pedra, pensei até que fosse um cemitério E aqui é o resto do paiô Do chiqueiro Caixa d'água, muito tempo aqui já Olha ali, outra caixa de abelha Estamos indo em busca de uma casa muito antiga Há muitos anos abandonada Só que segundo o seu Paulo Henrique Junck Foi ele que permitiu, aqui é terra deles Só que quando eles compraram aqui, essa terra Essa casa já existia e já não tinha mais ninguém morando aqui Só que teve um senhor que depois ele veio e pediu permissão Para entrar aqui dentro da terra deles E botar algumas caixas de abelha Bom, a gente já passou por várias ali Então eu não sei certo dizer para ti Aonde que fica a casa Porque a gente está procurando, né E também não sei se ele não colocou caixa de abelha Dentro da casa Que seria horrível para nós Mas Vamos dar uma olhada igual Independente da situação Pelo mínimo alguma coisa a gente vai mostrar Olha isso aqui O que é para ser isso aqui? Olha aqui Ali tem mais caixa de abelha E aqui, aqui deu para ver que era um galpão Alguma coisa Olha isso aqui Dá para ver que tem estrutura aqui Latão Deixa eu ver aqui E aqui, provavelmente Um lugar onde eles tinham os porcos Uma mangueira de porco Olha o jeito que é isso aqui Tem dos dois lados pedra Provavelmente Seja uma mangueira E eu vá procurar A casa Vá procurar a casa Aqui, ó Deixa eu te ver Aqui tem outra caixa de abelha Mas eu acho que não tem abelha Nessa caixa aqui E aqui, ó Hoje é um dia bem frio também Dá para ver que tinha uma Uma construção aqui Olha aqui Dá para ver que tinha uma construção Não sei o que era para ser Mas era uma construção muito antiga Olha aí Tudo destroço da época Ruínas, na verdade Imagina que aqui morava uma família, né? Só que aqui, ó Deixa eu te mostrar algo, ó Eu me virei aqui, ó E olha o que eu encontrei aqui, ó Olha isso aqui, ó Que casa Antiga Essa Que loucura E aqui tem mais, ó Destroço, ó Dá para ver que é um mato aqui Mato mesmo Tem mais destroço Dá para ver que é de madeira De antigamente Agora é só torcer Que não tem caixa de abelha aqui Vamos ver Para a gente conseguir ver a casa Olha isso Ia Casarão antigo Incrível Vê o que tem aqui na volta Passar por aqui Todo o mato A parte de trás da casa Aqui já dá um pouco mais visível Dá para ver que tem bastante garrafa ali Tomara que não tenha abelha por aqui Nossa, olha aí debaixo Deixa eu botar um flash aqui Vem Embaixo da casa Está bom ainda Meio do mato Olha isso aqui Olha isso Nossa Como eu falei com o seu Paulo Quando eles compraram essa propriedade aqui Essa casa aqui Ela já existia Olha isso Tem abelha ali em cima Então vou ter que ter muito cuidado Eu acho incrível esse pessoal que bota caixa de abelha nessas casas Olha ali Bom, com muito cuidado Talvez a gente consiga olhar a parte de baixo da casa Olha isso tudo em ruína Entrei aqui dentro da casa Já Essa casa aqui Eu Eu tinha feito um vídeo antigamente aqui nessa casa E aqui Olha só isso aqui Isso aqui é gaiola Gaiola de codorna Cara O que eles abandonaram aqui vale muito dinheiro Olha isso aqui Isso aqui é gaiola de codorna Ali tem uma E aquelas que rola o ovinho A codorna vai colocar o ovo lá E ela vai rolar E vai sair aqui fora da coisa Tem duas aqui Muito dinheiro Porque lá em cima no sótão Tem um monte delas Olha aqui na dispensa Olha isso aqui Tá toda Podre já Uma casa que já tá há muito, muito, muitos anos abandonada Tem que ter bastante cuidado Olha isso aqui Nossa Isso aqui tá caindo Sério mesmo Olha aqui Aqui tem a dispensa Nossa Que loucura Aqui já tá bem dentro da dispensa Aqui era a dispensa Pendurava Pendurava as coisas Aqui tem um vaso 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 antigo Um vaso antigo Olha isso aqui Deve ser muito antigo Tem umas garafinhas aqui Não sei do que que é isso aqui Deixa eu ver Nem dá pra saber do que é Mas é muito antigo E aqui é a dispensa Então vamos subir lá pra banda do Do outro quarto agora Olha o jeito que é a estrutura ali O puro tijolo Aqui na frente caiu tudo as telhas Nossa Olha o buracão Micharia Olha isso Esse buraco aqui Dá pra ver debaixo da casa Vamos ver Podre As madeiras Um galão Que doideira isso aqui Imagine quantos anos isso aqui tá abandonado Que é um quarto Tem telha Caiu ali Tá tudo podre Isso aqui na verdade tá Uma casa muito perigosa Aqui tem a escada Vai lá pro sótão Onde que tem As abelhas Abelha não é Tipo um marimbondo Alguma coisa assim Tem garrafa aqui Um monte de garrafa Olha aqui Do lado de fora Isso aqui Tem meio que uma estrada ali Michari Embaixo da escada Tem umas garrafa De bebida Meio Olha isso aqui Parece que tem que ter um Negócio dentro Meu Deus Olha isso aqui Tem que ter um Negócio de Veneno de rato Acho que é veneno de rato Isso aqui dá pra subir As escadas sempre são muito bem firmes Mas é aquela coisa Olha isso Daqui Que loucura Nossa Olha isso aqui Olha as gaiolas aqui Tudo inteirinho as gaiolas ainda Mas não podia ser codorna Isso aqui Eu acho Ou poderia ser Pode até ser Olha isso aqui Porque parecem as grades Tão longas Uma da outra Aqui Eu parecia que uma codorna Dois Três dedos Mas parece ser de codorna Porque ela rola o ovinho Aqui Olha quanta gaiola tem aqui Olha isso aqui Ou uma gaiola dessa aqui Deve estar Brincando Por baixo Não sei o valor Pode deixar aí Se você souber Mas aqui ela tem Três Quatro Repartição Uma Duas Três Quatro Acho que deve valer Umas Mais de trezentos Uma gaiola dessa Uma Olha a quantia que tem aqui E olha isso aqui Aqui no canto Meu senhor Olha isso Pura garafa aqui Os caras puxavam Uma bebida aqui Meu Deus Olha aqui o copo Certo Eles botavam Mais um trago Olha isso Tem muita 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 E que legal Uma Uma lata Uma lata De nescau Antiga Olha que bonita Nossa Show de bola Aqui tem mais Garrafas aqui Michari Eu tinha visto Tanta Garrafa De bebida Vamos ver que tipo de bebida É isso aqui Sei lá Mas sei que é Muita Garrafa Aqui ó O bicho feio Tá aqui Ali Olha a quantidade Isso aqui é Isso aqui é Isso aqui é uma fortuna Sério mesmo Isso aqui vale muito dinheiro Muito 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 dinheiro Olha isso Olha isso E fechei a porta E fechei a porta aqui Meu Deus Que ninho de marimbondo Ali dentro Misericórdia Ah ali tem outro Só que bem que aqui Não tem nada Quanta coisa Tem aqui nessa casa E olha que mais Cuidar pra não cair Com tudo aqui de cima Meu Deus Olha só Quanta gaiola Quanta gaiola Se cair tudo Vai ser uma pena Uma pena Uma pena mesmo Olha isso aqui De vidro Canto aqui Meu Deus Olha Quanta coisa Que tem aqui Nossa Mas tá perigoso Aqui Tem que ter a lata De azeite Aqui Olha Que doideira Procura isso aqui Olha isso aí Aqui dá pra ter uma noção Deixa eu mostrar Aqui que eu não mostrei Isso aqui é vidro De De nesse café Vamos ver se tem uma data De vencimento Isso aqui Vê se a gente acha Algum data De vencimento Só pra gente ter uma base De quando que as pessoas Moravam aqui nessa casa Cadê um que tem Um que esteja inteiro Os rótulos Tão tudo ruim Olha isso aqui Tá mais bom Cadê a data de vencimento Tá aqui Dia 5 de fevereiro De 97 1997 1997 isso aqui Então a gente sabe Que é embaixo Aqui Da data Nossa 97 Já imaginou 97 e 23 São 25 25 anos atrás Tinha gente morando Nessa casa aqui E a bebida Vamos ver ali Se tem uma data Se tem uma data Se tem uma data Específica Isso aqui A data das bebidas Vamos ver Se eu acho Depois de um ano e meio Aqui mexendo Nessas garrafas Eu não consegui Eu não consegui achar a data Eu não consegui achar a data Das garrafas Bom 97 a gente já sabe Isso aqui é assim Dá pra ver que o rótulo aqui É um rótulo antigo Então Mas é velho barreiro Então eu não sei dizer pra ti Porque eu não entendo nada Desse negócio Então quantos anos Isso aqui pode estar aqui Mas uma coisa é certa Isso aqui é muito antigo Isso aqui meu Muito doido Vamos depois dizer Descer isso aqui E passar por ali agora Sair fora daí Misericórdia O cara tem que ser corajoso Mas uma pena né Tudo isso aqui é abandonado Nossa Sério mesmo Isso aqui vale muito dinheiro Uma pena mesmo Que doideira isso aqui Meu Marbaridade Tá todo despencado Isso aqui Olha isso aí Olha a parte de cima Da casa aqui Matagalbra Só por Deus E agora Agora pegar o rumo da casa Que louco Loucura mesmo Agora pegar o rumo da casa E sim bora Espero que você tenha gostado Do vídeo Fica com Deus E até o próximo Tchau 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 Tchau